Que som é esse que eu ouvi ao acordar Notei que ela já não está mais do meu lado Não demorou pra me cegar A luz do dia quando abriu a cortina pra cumprimentar o sol E quando eu desci, ela já não estava E ela só se foi, tem duas horas E parece a eternidade ao esperar Eu cansei de correr Atrás do pote de ouro que sabe lá Deus onde está Disseram que era besteira eu me casar Mal sabem eles que a graça do multiplicar tá no compartilhar E quando percebi, ela já estava aqui Eu sorri Quando vi a alegria chegar Entrar pela porta da frente Eu sorri Não sabe ela a alegria que me traz Os sorrisos que ela pode me arrancar São todos dela 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 Amém.